Olá, hoje 2 de dezembro de 2022, uma sexta-feira, portanto estamos iniciando mais um contato com a propaganda oportunidade e que vamos passar pelas notícias e pelos comerciais apresentados no portal Grandes Nomes da Propaganda durante esta semana. E nós vamos iniciar dando um giro do mercado, no mercado de São Paulo e no mercado de Santa Catarina, com a presença da Sara. Arteplan e Grupo Drems anuncia movimentações em suas lideranças. Google e YouTube anuncia um fundo global para checagem de fatos. E a B Brasil volta a fazer parte do SEMP. Léo Bournet anuncia mudanças em sua gestão. O ano de 2022 foi excelente para a marca Beto Carreiro World. Além de celebrar as festividades dos 30 anos de atividade e inaugurar um novo brinquedo, o parque está comemorando também duas importantes conquistas do departamento de comunicação da empresa. Profissionais do ano 2022 da Rede Globo e Top of Marketing da DVB de Santa Catarina. A campanha vencedora em ambas as animações foi a de lançamento do novo brinquedo Rebuliço. Com criação do redator Felipe Rosito e direção de criação de Fernando Fisben, Anderson Peirão e Victor Ogulotti, os comerciais buscaram ressaltar o bom humor envolvendo a experiência de se divertir na atração mais bagunçada e radical do parque. A direção de cena é de Thomas Ventura da Aventura Estúdio e o planejamento de mídia é da Adriana Michels. A conquista desses prêmios inéditos, mais do que motivo de imensa alegria, consolidam a criatividade da equipe de comunicação do parque. Mesmo concorrendo com grandes agências e criativos da região sul, conseguimos emplacar duas campanhas na final do PPA 2022, sendo a do Rebuliço e grande vencedora, afirma Felipe Rosito, redator da campanha. O presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Edinho Lemos, apresentou na última sexta-feira, 25 de novembro, um balanço das ações e resultados do órgão durante o ano de 2022. Presentes no evento, servidores da FCC, produtores culturais, artistas e imprensa conheceram os dados de investimentos no setor cultural por meio de editais, programas de incentivo, capacitação, convênios e restauro de espaços culturais. Um dos destaques foi a implementação do Programa de Incentivo à Cultura, que até o momento teve 251 inscrições, 97 projetos aprovados e 45,6 milhões aprovados para a captação. O Programa de Integração e Decentralização da Cultura está sendo um grande sucesso. É um projeto de circulação de espetáculos gratuitos que chegará a 291 municípios até a primeira semana de dezembro, totalizando 600 apresentações. Estima-se que o público atingido por essa iniciativa seja de 70 mil pessoas, enfatizou Edinho. O Prêmio Catarinense de Cinema e o Edital, Elisabeth Ardelli, ambos em andamento, tiveram um acréscimo de cerca de 60% no valor deste ano e seguem atendendo projetos culturais de todas as regiões de Santa Catarina. A empresa catarinense Keres desenvolve iniciativa para investir em startups. Com a criação da Coanventure, a empresa fomenta o ecossistema de tecnologia. O investimento em startups tem crescido muito no Brasil e no mundo, o que vem impulsionando a criação de hubs para investimento nesse segmento. O Keres, empresa catarinense, anuncia ao mercado a criação do Coanventure, uma iniciativa que visa realizar a interface com o ecossistema de tecnologia em busca de iniciativas para investimentos. O Red de Inovação do Kaleb e Felipe Pereira destaca que foram mapeadas as principais dores do mercado varejista e financeiro e criadas quatro grandes sub-áreas potencial para investimento. Algumas das principais oportunidades hoje são logística, atendimento ao cliente, relacionamento com a marca e fechamento de vendas, explica. Com a Coanventure, o nosso propósito é ampliar o acesso ao capital para dar mais oportunidades a outras empresas e, por isso, possibilitando novas oportunidades de negócio, pontua Rafael Keres. A empresa abrirá um edital de seleção para novos aportes com o objetivo de democratizar esse mercado. Neste mês de dezembro, nossas lembranças vão todas para o período, obviamente, natalino. E hoje nós vamos apresentar um dos eslogans e das campanhas mais importantes da publicidade brasileira. Não esqueça da Minha Calói, que ficou eternizado na memória do público brasileiro até o dia de hoje. Bicicletas Calói, ano 1978. Não esqueça da Minha Calói. O Natal está aí. E a Minha Calói. Não esqueça. Calói. O papai está chegando. Aposto que ele esqueceu Minha Calói. Faça a campanha para o seu pai não esquecer que você quer uma Calói no Natal. Mais um caos contado na história da propaganda brasileira. Hoje, com o Wilson Nogueira, que é diretor executivo do CPEX de São Paulo. Olá, amigos e amigas dos grandes nomes da propaganda. Muito obrigado pelo convite, Raul. Eu sou o Wilson Nogueira, para quem não me conhece ainda, diretor executivo do CPEX de São Paulo, desde 2014. Eu vou contar um caos rapidamente aqui para vocês que aconteceu na minha carreira profissional e que foi bastante interessante, pelo menos para mim. Eu tinha aberto a minha própria agência de propaganda, a CIN Propaganda, que era uma justa homenagem ao meu tio Antônio Nogueira, meu padrinho Antônio Nogueira, que foi dono da CIN Propaganda, agência famosíssima na década de 1960, que marcou a época. Como eu tinha uma agência nova, evidentemente eu precisava de novos clientes, precisava cliente. Eu não nasci apadrinhado por nenhum cliente. Então, eu ia muito a coquetéis, eventos. Onde tinha gente do meio publicitário, onde eu podia estar presente, evidentemente eu estava. Ocorre que, num desses coquetéis que eu fui, eu me enganei de dia do coquetel. Eu fui um dia antes do que era o coquetel, que era para eu ter ido. E quando eu cheguei, ninguém pediu convite, eu entrei e estava um pouco escuro, assim, umas luzes piscando, porque a semana já tinha, estava para começar ali. E eram mesas de jantar, atípico para coquetel do publicitário. Mas, de qualquer maneira, eu fiquei ali e não adentrei muito no local, porque logo eu vi uma mesa onde tinham dois lugares vazios e pedi para sentar ali, porque eu não queria ficar atrapalhando. E um senhor muito simpático, oriental, que estava sentado na mesa, falou, não, fica à vontade, fica à vontade, está vazio. Eu sentei ali, até que o mestre de cerimônia subiu ao palco e tinha, ah, música, apoteose, aquela coisa. Saiu um logotipo enorme de uma associação de indústria farmacêutica. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Que mico! Mas, eu não podia mais levantar dali, eu já estava sentado ali, a coisa correndo solta. Eu falei, vai ser muito indelicado eu sair daqui agora. E fiquei. E foram lá, 20 minutos de apresentação, aproximadamente, bate palma, faz um discurso do presidente da associação e logo começaram a servir um jantar, um coquetel, whisky, bebidas, enfim, toda aquela coisa comum a um bom evento. E eu comecei a puxar conversa com esse senhor que tinha me cedido o espaço ali, o local, o lugar, era o senhor Mário. E conversa vai com o senhor Mário, não sei o que, tal, mas determinada hora eu virei para ele, porque ele me fez duas perguntas sobre remédios, farmácias, o distribuidor. E eu falei, olha, senhor Mário, é o seguinte, eu vou conversar com o senhor, eu sou publicitário, dono de uma agência de propaganda e eu estou no evento errado. Não é aqui que eu estou. O evento, provavelmente, que eu vou vai ser amanhã. E eu me antecipei e vim hoje, não sei porquê. Ele deu uma leve risada e falou assim, olha, você está no lugar errado, mas está com a pessoa certa. Eu falei, sério, o que o senhor quer dizer com isso? Ele me apresentou, então, na mesa ali, duas outras pessoas que estavam lá, que eram o senhor Abel e o senhor Antenor. Eu falei, olha, eles são diretores de marketing e diretores de vendas. E, curiosamente, nós estamos procurando uma agência de propaganda. Você não quer fazer uma apresentação para a nossa indústria? Para a sua agência? Eu falei, nossa, isso é música para o meu ouvido, é revidente? Eu quero. Ah, tá bom. Então, amanhã, oito horas da manhã, ele deu um cartão dele para eu procurá-lo lá na indústria. Só que era, mais ou menos, umas dez horas da noite. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Corri, saí de lá, depois nos despedimos, ficava bastante tempo, ele me encheu de perguntas ali, e a gente, eu saí, passei na casa do meu sócio, passei na casa do diretor de criação, ele falou assim, ó, oito horas da manhã, amanhã, lá perto de Santo Amaro, numa rua em Santo Amaro, aqui em São Paulo, nós vamos fazer a apresentação da agência para uma indústria farmacêutica. E, realmente, chegamos lá, tipo, sete e meia da manhã, então, já estava lá, o doutor Mário, os aguardando. Nos recebeu, fizemos a apresentação da agência, com o pouco que a gente tinha para apresentar, uma agência nova ainda, mas foi muito legal. Quando terminou a apresentação, nos bombardearam com algumas perguntas naturais, de toda prospecção, que pediram se a gente puder aguardar um pouquinho na anteçada ali. Fomos, aguardamos, e o doutor Mário saiu e falou assim, vamos tomar um café? Vamos. Esse café foi num barzinho mesmo, barzinho, esse café de coador, sabe? Essa coisa bem bucólica, assim. A gente foi para esse bar ali e tal, e quando você virou os cafés, o doutor Mário levanta um dos copos e faz um brinde, assim, Wilson, vamos fazer uma experiência com vocês, a conta é de vocês. Gente, eu fui, assim, para a lua e voltei naqueles segundos. Eu não acreditava no que estava acontecendo. Então, eu resolvi contar esse caos para vocês aqui, porque acontece, o meio publicitário traz essa coisa diferenciada. Nenhum dia é igual ao outro. Isso é o que me fascina tanto. E me fascina ainda estar aqui, podendo contar um pouquinho dessa história da minha vida profissional para vocês. Deixo aqui meu grande abraço para todos e até a próxima. E muito obrigado, mais uma vez, pela atenção de vocês. Dentre os muitos comerciais apresentados no portal Grandes Nomes da Propaganda durante essa semana, a nossa equipe escolheu a três para destaques da semana. Vamos a eles? Celebrai com o conceito Todo dia é uma vida. A campanha da RBS é uma tradição para os gaúchos e, ano após ano, tem embalado esta época de festas. Vida, chuva, sol, um adeus, um olá. É partir sem razão, é voltar por voltar. Vida é palco, a plateia, é cadeira vazia, é rotina ou de sério, é sair de uma fria, é um sonho tão bom, é cantar e dançar. Vida, vida, é um grito de gol, é um banho de mar, é inverno e verão. Vida é mentira, é verdade, e quem sabe a vida é da vida a razão. Amor e respeito. Este comercial, conceito da campanha de O Boticário, retrata situações cotidianas na vida das pessoas que se amam, mas, às vezes, se distanciam. Estamos mais divididos do que nunca. Onde isso vai parar, se a gente não parar com isso? Em vez de insistir no que nos separa, está na hora de lembrar o que sempre foi capaz de nos unir, o amor. Só com amor e respeito podemos nos salvar dos abismos que criamos entre nós. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Só falta você. A campanha do Natal no Parque do Ibirapuera convida a todos a viverem uma aventura no Parque Encantado, dando destaque à fábula Encantada, focada na fauna e flora do parque. Eles estão chegando. E para essa aventura ficar completa, só falta você. Venha viver o maior Natal de São Paulo com a gente. De 3 a 26 de dezembro, no Parque Ibirapuera. A gente espera por você. O nosso contato com a propaganda de hoje, infelizmente, chega ao fim. Mas você pode acompanhar diariamente tudo o que acontece em publicidade, marketing e propaganda através do portal Grandes Nomes da Propaganda. E eu aguardo por você na próxima sexta-feira. Um forte abraço e até lá!